Mais um vídeo aqui no canal Pelas Vias do Cariri, 6 de dezembro de 2024. Eu sou Simone Paulucchi com Ed Feitosa e mostrando a pedidos de vocês aqui, bairro franciscano, se essa rua Monsenhor Esmeraldo. Bairro franciscano é um dos bairros bem populosos de Juazeiro do Norte. Esse registro durante a tarde. E vamos comigo pelas vias do Cariri até o bairro Lagoa Seca, Avenida Leão Sampaio. Aqui nessa rua tem esse supermercado, que há alguns anos que foi construído. O diferencial de Juazeiro do Norte para o Sul do país, que as casas são uma colada na outra, a medida geralmente é de 5 metros de largura, mas tem casos de 4 metros, mas a base é de 5 metros, principalmente no bairro antigo, como esse é um dos bairros mais antigos de Juazeiro do Norte, no bairro franciscano, onde está localizada uma das igrejas aqui no bairro, que é a igreja aqui dos franciscanos popularmente conhecida. Agora essa é a Avenida Ailton Gomes, e vamos também passar pelo bairro Pirajá com vocês aqui. Nós estamos no mês de dezembro, um mês que é o mês das chuvas, que se estende até os primeiros 6 meses, que se chama o inverno. O inverno é as chuvas, então se o inverno for bom, ou seja, é que está chovendo bem. E já começou o inverno por aqui, que são as chuvas. Não faz frio aqui, a temperatura em média fica entre 25 a 40 graus. Nós estamos no período bom de 25 graus, que chama o inverno, que não é inverno, é o período chuvoso. E geralmente chove durante a noite, e durante o dia sim, esse céu azul com nuvens branquinhas. E esse bairro Pirajá, saindo do bairro Franciscanos para o bairro Pirajá, tem o centro de abastecimento e vários comércios aqui nessa Avenida Ailton Gomes, que ela se estende passando pelo Parque Ecológico, vamos passar em frente do Parque Ecológico. E é um dos bairros para quem mora aqui, próximo do bairro Franciscanos, que já vem o bairro Pirajá, não precisa se deslocar para o centro da cidade, porque aqui praticamente tem tudo que você precisa e um preço do mesmo valor indo para o centro da cidade. Então, eu costumo dizer que é o segundo centro de Juazeiro do Norte. Então, Juazeiro do Norte tem essa escola aqui passando em frente, Isabel da Luz, mas nessa Avenida tem outra escola mais na frente, cruzando depois da Avenida Castelo Branco. E nesse ponto aqui na Avenida Ailton Gomes, no meu lado esquerdo também tem muitos chaveiros, no meu lado esquerdo. Mais na frente vou mostrar para vocês. Tem a loja Gigi Tecidos que tanto tem aqui no bairro Pirajá, como também na rua São Pedro. Eu não sei se ainda continua tendo a Gigi Decoração no Shopping. Olha aí, passando pela Gigi Tecidos, que é uma loja bem conceituada. Aqui você encontra muitos tecidos, preços bons, uma variedade imensa. Então, tem, olha, essa parte que eu estou mostrando, são a parte onde tem chaveiros 24 horas, uma do lado da outra, os chaveiros aqui. Também tem na rua São Luís, no centro da cidade, e aqui também, olha, vários chaveiros. Agora vou cruzar a Avenida Castelo Branco, vou continuar aqui pela Avenida Ailton Gomes. Passando por aqui, tinha a agência do meu lado esquerdo, Banco Brasil, não tem mais, parece que fechou aqui no bairro Pirajá e a Caixa Econômica. Mas vamos seguindo aqui em frente, outra escola, no meu lado direito, Escola Municipal. E, gente, no meio, no Canteiro Central, tem muitas árvores, devido ao calor, é muito grande, aqui em Juazeiro do Norte. E também, o que eu observo, é que tem muitas oficinas. Conforme a gente vai andando, você acompanhando, tem muitas oficinas, ó, loja de decoração aqui, no meu lado direito ali, loja de material de construção, também tem no centro da cidade. Enfim, para quem não conhece esse vídeo, você vai se situando, se conhece, mas dando saudade aqui comigo pelas vias do Caribe. E nós estamos aqui de moto, mostrando para vocês. Então, o Juazeiro do Norte é um centro de abastecimento. As cidades vizinhas vêm se abastecer em Juazeiro do Norte, principalmente pela manhã. Os carros de linhas vêm, as pessoas que têm seu comércio em outras cidades, vêm se abastecer aqui, nas cidades de Caririassu, Nova Olinda, Jardim, Missão Velha. Aqui é o centro de abastecimento e é conhecida carinhosamente como metrópole do Cariri. A média de preço de aluguel, quando eu encontro aqui por esses bairros, entre quase R$ 150,00 e R$ 500,00. Uma casa de geralmente 5 metros de largura, por 20, 20, 25, 30 de comprimento. As casas mais antigas são 30 de comprimento. Hoje, esses loteamentos que vêm surgindo em Juazeiro do Norte, a largura de um terreno é de 7 metros, não é menos que isso, de largura. Então, fica mais afastado do centro da cidade. Tem muitos loteamentos aqui. E a questão de você se situar onde você deseja morar, se casa deseja morar em Juazeiro do Norte, como tem muitos bairros, você precisa se situar qual o bairro que você gostaria de morar. Nesses bairros aqui, como são casas mais antigas, bairros antigos, você vai precisar fazer uma reforma se comprar alguma casa por aqui. A média entre R$ 150,00 e R$ 200,00, você compra uma casa e tem que fazer uma reforma nela para você morar. Então, gente, aqui já estou me aproximando do Parque Ecológico das Chimbaúbas. E aqui tem muitas borracharias nessa via aqui. Muitas borracharias. E seguindo aqui em frente, eu vou chegar no Anel Viário até a Avenida Leão Sampaio, bairro Lagoa Seca. Então, saí, olha, a gasolina aqui R$ 5,69. Ainda estou passando na lateral do meu lado esquerdo do Parque Ecológico das Chimbaúbas. E seguindo em frente, olha, conforme nós vamos indo, você vai ali, você alonge a Chapada do Araribe. Olha aqui a entrada do Parque Ecológico das Chimbaúbas. Ecológico das Chimbaúbas foi revitalizado. Tem segurança no parque e vale a pena você visitar. E muitas reformas aqui, você vê, olha, muito trabalho sendo feito aqui na Rua Cagesse. Aqui fazendo alguns reparos aqui, olha. Vocês observam as imagens. Olha essas casas, uma colada na outra, olha. Tudo igualzinha às frentes. Aqui outro supermercado. Se eu não me engano, é supermercado de Inês. Supermercado. E muito posto de gasolina tem aqui. A média está isso, R$ 5,69, R$ 5,59. Posto 24 horas. E conforme a gente vai indo, se aproxima da cidade de Barbalha. Então, Juazeiro do Norte fica entre a cidade de Barbalha, Crato, Caririassu e Missão Velha. Então, se eu seguir em frente, eu vou ir para Barbalha. Fica daqui onde eu estou, até Barbalha, mais ou menos 7 quilômetros. Da onde eu estou aqui mostrando esse vídeo para você. Já estou aqui, eu acredito que já é bairro... Ou é José Geraldo da Cruz, ou já é Lagoa Seca. Estou em dúvida. Mas já estou me aproximando do bairro Lagoa Seca, que também tem supermercados por aqui. Vários supermercados grandes. E muito quente, gente. O calor nesse horário que eu filmei para vocês, é muito calor mesmo. Então, se você quer conhecer, é bom andar pela manhã ou finalzinho da tarde. E, olha, gente. O pessoal vendendo sofá na lateral ali, é comum isso. Pronto, já estou chegando aqui, bairro Lagoa Seca. Já começa a mudar a fisionomia do comércio. Já é outro tipo de comércio. Ao longe, você já vê os prédios aqui na cidade. E eu vou chegar até a Avenida Leão Sampaio com esse registro para vocês. Já o movimento, assim, de pessoas na rua já passa a diminuir. Está vendo? E já tem esse terreno baldio. E os prédios ao longe, como vocês estão observando. Aqui já é bairro Lagoa Seca. Então, essa rua que eu estou, tem muito... Eu estou subindo. Mas se eu descer, tem muita... Tem lojas, muitas lojas. Só que já é outro formato de loja de comércio. Olha aí. E também... Gastronomia também nessa rua. Tem muito churrascaria. Aqui, barzinhos. Ó, gente. Já é uma subidinha que eu estou aqui com vocês. E já peço para você inscrever no canal se não é inscrito. Like nesse vídeo. Me segue no Instagram. Sou Simone Pauluc. Para você que está chegando agora. E este é o canal. Pelas vias do Cariri. Eu acho muito lindo esse prédio. Essas duas torres gêmeas. Muito bonitas. Já fiz filmagem sobre série prédios aqui em Juazeiro do Norte. Então, aqui é uma parte... Já um outro perfil de pessoas aqui. Então, para quem procura... Ou tem outro perfil... É... No caso de aluguel de apartamento. Fica em torno de dois mil reais. Três mil reais, dependendo. Já cheguei aqui na Avenida Leão Sampaio. Ela é o shopping. Lá, Plaza Meio. E é isso, gente. Muito obrigada pelo carinho de todos. Essa Praça Giradouro. E até o próximo vídeo pelas vias do Cariri. Tchau. 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 Tchau.